Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, como prometido, eu trouxe mais uma maquiagem artística com aquela pele fake e o sangue fake que eu já ensinei aqui no canal, tá? Então é só você dar uma olhadinha aqui nos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Se você gostou, dá aquele like, afinal de contas o seu like ajuda demais. Compartilha aí pros seus amigos e é isso aí. Espero que vocês gostem e vamos pro tutorial. Bom, você vai começar traçando um Vzinho assim, mais ou menos, só pra você ter noção do que você vai desenhar, onde vai cola, onde não vai, onde vai tinta, onde não vai. Então só pra você ter uma ideia do que você tá esperando aí do seu... da sua ferida. Aí você vai precisar de cola e de algodão. Cola normal, cola branca de colégio, sabe? Aí você faz assim uma tripinha, um bolozinho e vai colando aí na sua pele, ok? Não precisa ficar perfeitinho, certinho, porque o negócio vai ficar destruidão mesmo. Olha o meu passarinho participando da gravação. Aí depois você vem com a pele fake, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Colocando em toda a lateral aí e embaixo do maxilar também. Tá? Camada, várias camadas, até ficar uma camada bem grossa pra você poder cortar e desfiar e tal. Embaixo do maxilar aí você pode caprichar. Enquanto isso, cola, você vai ali e dá uma pintadinha entre os ossos, digamos assim, de preto pra dar profundidade. Ou pode ser um vinho também, fica legal. Aí eu passei um gloss vermelho também. Maquiagem do rosto fica ao seu critério, se você quiser parecer um zumbi. É só você fazer uma maquiagem bem estranha no rosto. Agora se você quiser deixar só a ferida, você pode fazer como eu fiz aí, uma maquiagem simples mesmo no rosto. Aí eu tô aplicando sombra verde e sombra amarela. Porque o osso não ia, né, numa ferida, o osso não ia estar tão branquinho assim. E o osso em si já não é muito branquinho. Farinha de trigo, depois que já secou essa pele fake, só pra selar e ficar bem... Ela é meio grudenta, então ela vai parar de grudar na mão, sabe? Não se preocupa que não fica branco assim, tá? Depois você vem tirando o excesso com o outro pincel. E aí você começa a arrancar essa pele fake. Tá vendo? Ali bem facinho. Cuidado que se ela cola no algodão, ela pode acabar arrancando algodão. Então você tem que ir com bastante calma. Outra coisa também, você vai colocando farinha de trigo na parte de dentro também da pele. Que a pele de dentro também fica grudentinha. Você vai arrancando... Gente, desculpa pelos barulhos. Mãe é criança, é cachorro, é passarinho, hoje é final de semana, então sabe como que é. Você faz a mesma coisa do outro lado. Vai abrindo e vai passando farinha de trigo. Porque senão ela volta a ficar a colar na pele, sabe? Então você tem que ir selando ali farinha de trigo, pó de arroz, maizena e tal. Qualquer coisinha vai funcionar. Eu tenho um dó de gastar pó de arroz com isso daí, porque não vai fazer diferença mesmo. Pode fazer uns cortinhos, uns rasguinhos nela assim, porque fica. Aí agora eu tô aplicando base da cor da minha pele. Pra deixar mais parecido com a pele, igualar e tal. Por dentro e por fora, né? Se o algodãozinho cair, é só tacar mais cola e colar de volta, tá? E pó de arroz. Também passa pó de arroz. Pra garantir que ela vai ficar sequinha e vai ficar num lugar ali. Aí ó, vai aplicando mais cola se você ver que tá querendo cair esse algodãozinho. E agora é só colorir pro lado de dentro também, deixando parecido com uma ferida. Tô passando gloss. E com o pincelzinho sujo de delineador preto, eu tô espalhando ele. Pra criar um pouquinho de profundidade. Por isso que eu sempre passo preto nas bordinhas pra dar profundidade. Vai espalhando. Agora você vai pegar a sombra vinho e roxo pra deixar com cara de hematoma, de machucado, de inflamado, sabe? Aí você vai passando em volta. Depois você vem com o sangue fake, que eu já ensinei aqui no canal, como faz. E vai colocando aí aonde você achar realista, onde você achar que ficou legal. Antes de você achar que precisa de sangue, aí você vai colocando sangue. Principalmente nas bordinhas da pele. Deixa a aparência de realista, sabe? Como eu já falei em outro vídeo, o melhor sangue falso, baratinho, que você encontra em qualquer lugar, facinho, é o corante em gel. Porém, eu não tinha corante em gel, então eu usei essa misturinha que eu ensinei pra vocês. Espirra, dá umas batidinhas com o dedo. E tá pronto a nossa coitadinha que perdeu a garganta aí, né? Espero que vocês gostem, dá o seu like, compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, volte sempre. Que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti